Zona de conflito, extremo. Controlem a área-alvo. Zona de conflito localizada. Acesse o dinheiro. Indo pra lá. Um ponto de conflito disponível. Tem inimigos no perimito. Amentar isso. Aumentar isso. Aumentar lá. Aumentar isso. Aumentar isso. Bom, gol direito com a estação. Vamos, campirinha. Zona de conflito comprometida. Projeto na área.